Oi gente, todo mundo preparado para essa gravação? Vou entrar com a minha camisa babadeira agora, hein? Cuidado para não ofuscar em seus olhos agora Porque a camisa é boca de salafuiu Olha só, eu quase não uso Tira do preto e branco para o pessoal conseguir ver Deixa eu mostrar para o pessoal de casa Gente, a minha camisa é toda trabalhada aí, ó Eu já não lavo, eu acho que eu usei ela umas três vezes Eu colei a pedraria toda em São Paulo O Maurício já mandou com algumas coladas Aí em São Paulo eu fui lá e quis enviar dar mais Olha o que eu fiz nas costas Enchi a joelma de pedras Não sei se vocês vão conseguir ver aí no reflexo Ficou linda Eu amo Joelma DVD ao vivo em São Paulo Maurício Moraes, my friend Aqui, ó Vamos lá? Já podemos, né? Já podemos, então Acho que eu usei essa camisa na análise Quando lançou E agora? Usei pouco que... Eu tenho medo de usar para não me cair as pedrinhas Lavei na mão O pessoal vai ficar bravo porque eu só tenho o promocional do Avanti E o CD original A do Avanti eu tenho só o promocional Tenho três, inclusive Porque... Vou sortear no canal os três, tá? Relaxem Deixa eu só ver como é que eu vou fazer isso Mas... Vai ter uma promoção no canal Vai ser bem legal E o que... É que eu não tô... Eu tô perdido no que eu tenho que falar Ah, tá Quem quiser me mandar um original, tá De presente a gente aceita E se eu não conseguir eu vou ter que comprar Porque o meu... O menino não tinha Ele disse Ai, que na minha cidade nunca chega Eu fui lá fazer a pêssega E dei de presente pra ele Não me arrependo Mas perdi o meu Agora eu tenho que comprar outro É isso que a gente vai fazer hoje? Então vamos lá Fala meus amores Eu sou o Rick Verona Está no ar mais um Chornados por Joelma Sejam todos muito bem-vindos E hoje a gente tem o nosso... Ai gente, que dor no coração É... Que difícil falar isso, sabe? Depois que a gente se acostuma toda semana Trazendo esse tipo de conteúdo Semana que vem vai continuar com os CDs, né? Começa desde o primeiro Ah, então não tem problema Realmente não tem problema nenhum Fiz cena aqui só de graça Só pra ganhar visualização, realmente É... Está no ar mais um Chornados por Joelma Vão fingir que nada aconteceu E hoje tem o top 10 das 10 músicas que eu mais gosto Do DVD Avante Primeiro DVD solo da Joelma Gravado em 23 de novembro Olha só 23 ou 21? Uh... O do... É tudo novembro Até... 20 e poucos de novembro de 2016 23 acho que foi o de 15 anos Esse aqui foi novembro Que 23 foi 6 ou 9? 9 de novembro Dois dias antes de aniversário da minha irmã É... Oito, sete... Sete foi o encontro no Ibirapuera Oito foi a... É... Dia 9 de novembro de 2016 Três anos já 17, 18, 19 Isso ainda vai fazer três anos do Avante Cara, como o tempo passa rápido E hoje tem as 10 melhores músicas dele Vamos lá? Roda a vinheta! Bom, vamos começar já com a décima posição Joelma e Rogers Ramil Siqueira Na décima posição Essa música no DVD Ela é a música de número 14 É a encenação Porém, é o primeiro DVD que a Joelma não encena Ao lado de Marco Brandão E sim ao lado de Rogers Ramil Siqueira Meu amorzinho Né? Como eu chamo ele assim no cotidiano Quando a gente tá junto Que é... Nunca Décima posição com vocês Você Também Errou Em nono lugar A música de abertura do DVD Eu amo muito essa música Inclusive ela e hashtag partiu Deveriam voltar muito A serem trabalhadas pela Joelma Eu gosto muito das duas canções E a gente ouviu pouquíssimas vezes, né? Tem outras músicas também Assunto Delicado Que deveriam voltar a ser cantadas aí Entraram pro DVD E logo depois foram esquecidas E são músicas muito boas Em nono lugar com vocês Game Over Bye Bye É o fim Roda aí Oitavo lugar Outro hino injustiçado Que eu falei agora há pouco Também É... Depois de Game Over Vem ela Hashtag partiu Eu amo muito essa música A coreia é muito legal Só que a drama já caiu Acho que umas três vezes Por causa de hashtag partiu, né? Eu acho que é até por isso Que foi tirada do repertório Mas eu adoro muito E merece a oitava posição Hashtag partiu Hashtag partiu Hashtag só meu Destino ignorado Hashtag partiu Hashtag só meu Você já é passado Hashtag partiu Hashtag só meu Destino ignorado Sétimo lugar A junção das donas Do diamante quíntuplo No Brasil Joelma e Ivete Sangalo Inclusive É a segunda música Mais ouvida Desse DVD No Youtube O segundo vídeo Mais assistido É Joelma e... Ivete Sangalo Com a canção Do Camundongo Que foi onde Eu comecei a fazer Eu sempre cantei errado Porque a minha mãe Cantava Camundongo Camundongo E a verdade É amor novo Na sétima posição Amor novo Amor novo Isso é mesmo Que chá milagroso Se você tomar Ele some Vai até esquecer O seu nome Amor novo Amor novo Esse é o elixir Da veveta Um beijo Fica mais gostoso Se a fila andar De inquieta Sexto lugar Em sexto lugar A maior indireta Criada na carreira solo Da Joelma Que ela disse que não Mas a gente tem certeza Que sim A gente conhece a Joelma A gente sabe Que ela gosta De jogar uma indireta Aí né Inclusive Dezoito quilates Não foi Mas Ai baby Tem outra Tem outra mesmo Que é uma indiretíssima Na sua mão esquerda Em cima do Não é dezoito quilates Enfim Deixa eu ver até aqui Se eu acho Depois eu vou falar pra vocês A página virou E chora no coração Ai gente É tudo indireta Esse DVD aqui É tudo trabalhado na indireta Mas É a sexta posição Que eu tô trazendo agora Pra vocês Eu tô até perdido Sexta posição A maior indireta da carreira Que inclusive Atingiu mais de 14 milhões De visualizações no YouTube E é o vídeo mais assistido Do DVD Avante da Joelma Passou Amor novo da Joelma Com a Ivete Sexta posição É uma das poucas Que eu decorei a geografia Não teve amor Chegamos a metade E pra mim Essa música Que ocupa a quinta posição É o momento mais lacrativo Do DVD Avante Que é onde a Joelma Transforma a saia normal Em uma saia de carimbó Eu tô magoado até hoje Porque eu me devendo Uma saia de carimbó Eu tô triste demais Gente Eu tô triste demais Eu quero muito Ter uma saia de carimbó Sem mentira Só pra ter Não quero usar Vou colocar umas duas vezes Vou Mas só pra ter realmente Uma saia de carimbó Pra rodar A gente casa com a saia Fazer isso com toalha E cobertor Ah, pizza Vai dizer que vocês Viadinho Poc Dos anos 90 E quem nasceu No anos 90 E é fã da Joelma Não dançava Quando era pequeno Com toalha no braço Com a cabeça Na cabeça É ótimo Com a camisa Tira a camisa E bota ela na cabeça Dá pra eu fazer isso aqui? Acho que melhor não Não é pro microfone não sair Mas tira a camisa E bota na cabeça Eu tenho uma camisa Não tenho nenhuma camisa aqui Tá Enfim É Quinta posição O carimbó Do DVD Avante Menina do Requebrado A CIDADE NO BRASIL 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 E chegamos ao top 4 Música de número 4 Ela foi trabalhada no ano de 2017 Só Na metade do ano de 2017 A Joelma colocou ela como música de trabalho do DVD A música tem Porque a Joelma estava investindo Em Em Ai Coração Até então Aí depois o Anpo Pará viralizou E essa daqui também Que virou música de trabalho A sétima música do DVD Avante ao Vivi São Paulo Onde o meu olho fica nitidamente no guinho Que é o que eu vejo naquele DVD Com a coreografia de Chora Não Coração E eu cheguei ao meu top 3 E quando a gente chega no top 3 A gente faz aquela pausa Aquele break fast Onde a gente senta Conversa Dá uma olhadinha ali embaixo Se você ainda é inscrito no canal Se você não for inscrito Se inscreva Dava aquela olhada Ai o like não está acionado Não me custa de nada Apertar o botão do like Não custa gente Pelo amor de Deus Os vídeos alcançam 10, 20 mil acessos E tem 300, 400 likes Eu quero mil likes Dois mil likes Três mil likes Sebe Quase derrubei o CD aqui Mas por favor Se inscreve Deixa o like de vocês Ativa o sininho de notificação Que daí o celular vai avisar Oh fulano de tal O Chonados postou um vídeo Vai lá assistir Ou quando o Chonados postar uma Uma enquete Na comunidade Que é aqui no Youtube também Vocês vão ter Como ir lá votar Porque daí vocês vão ver Que eu criei uma postagem Na comunidade Quando eu fizer Histories Que tem histories Igual no Instagram Tem aqui no Youtube também O meu está bloqueado por enquanto Porque eu acho que deu pau de novo Mas daqui a pouco eles vão liberar Porque é para canais Acima de 10 mil Se não me engano né Mas o meu não está funcionando Enfim Ai tem que atualizar o Youtube O Youtube do meu celular Não está atualizado Dá uma olhada lá para mim Enfim Terceira posição Já se inscreveu né É uma das minhas músicas favoritas Da carreira solo Da Joelma É a minha música favorita Da carreira solo Não Porque a I Baby Agora é a minha favorita É Essa está em segundo lugar Das favoritas Tá Terceira posição I Love You Debaixo do mesmo céu Mas não podemos ficar juntos Mas nunca vamos ficar longe Porque não quero um braço No mundo E estamos embaixo do mesmo céu Mas não podemos ficar juntos Eu nunca vou me conformar Falamos tanto de amor Só que fomos covardes pra amar O segundo lugar do Avante É uma música que viralizou muito Que foi a música de estreia Da carreira da Joelma Eu acredito que seja o carro-chefe Realmente da carreira Joelma achava que não teve amor E ia ser o maior sucesso No Youtube Inclusive é Mas Voando pro Pará Foi a música que consagrou a Joelma Na sua carreira solo Realmente E merece a segunda posição Do Eu vou tomar um tacacá Dançar, curtir e ficar The winners Roda aí Voando pro Pará Eu vou tomar um tacacá Dançar, curtir e ficar de boa Mas quando chego no Pará Me sinto bem O tempo voa Eu vou tomar um tacacá Dançar, curtir e ficar de boa Mas quando chego no Pará Me sinto bem O tempo voa E em primeiro lugar Eu trouxe no Avante A mesma música que eu escolhi Em outro DVD Que foi o da Amazônia Eu acho, né É o hino Da carreira da Calypso Porém Refeito Agora é Joelma Em vez de Isso é Calypso Eu amei muito a versão A introdução nova Que ela colocou Nessa música aqui No nosso Cavalo Manco Que é o meu primeiro lugar Escolhido do DVD Avante É... Eu posso dizer pra vocês Tá gravando Com toda a minha certeza Dançando Calypso pra mim Vai ser a melhor música de todas Em DVD Em CD E ela pode colocar Em qualquer show que ela quiser Que Dançando Calypso É sempre bem-vinda É sempre bem-ouvida E merece estar sempre com a gente Primeiro lugar Joelma Avante ao vivo Em São Paulo Dançando Calypso Cavalo Manco Bom meus amores Então foi isso Espero que vocês tenham gostado Eu gostei muito Esse quadro Foi muito legal A gente fez com todos Os DVDs da carreira Se você ainda não viu Tem uma playlist Criada aí Top 10 DVDs É só você entrar Que tem a playlist Desde São Paulo Amazônia Calypso pelo Brasil Goiânia Ao vivo 10 anos Angola Distrito Federal 15 anos And Avante 9 DVDs Pra você assistir E se você quiser Eu vou pegar ele na mão Aqui agora Vocês tem essa semana Pra resolver isso Se vocês quiserem Que eu faça o meu top 10 Do ao vivo Ao vivo em Ipojuca Gravado em janeiro de 2019 Lá em Recife É Pernambuco Eu falo Recife O pessoal fica puto É que eu confundo capital Com o estado Desculpa gente Eu tenho 10% da dislexia Do Matheus Ao vivo em Ipojuca Pernambuco Se vocês quiserem Que eu faça o top 10 Desse aqui Comentem aí embaixo Hashtag Top 10 Ipojuca Que eu vou colocar Eu faço um vídeo especial Depois pra vocês Lembrando todo mundo Que a partir de semana que vem A gente volta Só que daí Não vai ser mais visual Vai ser áudio Porque a gente vai trazer O top 10 De cada CD A partir de semana que vem Já começando com esse aqui Banda Calypso O primeiro Inclusive talvez saia Ipojuca Antes pra gente colocar Os DVDs na sequência E depois na outra semana Entra esse aqui Aí depois volume 2 3 Até que vai chegar Um momento que eu vou ter Que fazer um top 10 De 10 Que é o último volume Da Calypso Que é o Vibrações E a OCD Vibrações Tem 10 músicas E eu gosto só da metade Quero ver como é que eu vou fazer Tá bom? Acho que eu já terminei Meus recadinhos Se inscrevam no canal Deixem um like de vocês Ativem as notificações Mas Nossa E voltem aqui no canal De quarta a domingo Que são Os 10 dias Os 5 dias Que tem Vídeo no canal Ao meio dia Tá bom? Um beijo pra vocês E a gente se encontra No próximo vídeo Tchau Acho que eu terminei Isso aqui já Gente Eu tô cansado Demais Sabe? Exausta Eu tô exausta Tchau Tchau Tchau